Olá, tudo bem? Começa agora mais um espaço comunitário. Você já sabe, se é uma instituição, um projeto social, uma ONG, tem espaço garantido aqui com a gente, porque falar de comunidade, falar de sociedade é muito importante. Quem veio bater um papo com a gente hoje é a Nádia Barreto, ela é voluntária da creche Amiguinho Feliz. Seja bem-vinda, Nádia, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Vamos falar sobre a creche, então. Existe uma necessidade na cidade, né? Sempre tem nas notícias, não, falta creche, falta vaga em creche, a fila da creche. A gente que está aqui na câmera está acostumada a ouvir esse tipo de reclamação. E a creche Amiguinho Feliz veio para tentar ajudar um pouco, né? Essas mães que estão precisando colocar as crianças e não têm condição de ficar com elas, porque elas precisam trabalhar e não têm como pagar uma creche particular. Conta um pouco para a gente a história dessa creche, a importância dela. Então, a creche Amiguinho Feliz, ela foi fundada para a dona Cida para ajudar as mães carentes, que não tinham onde deixar os filhos, precisavam trabalhar e não tinham onde deixar os filhos. Então, a creche existe há 24 anos, porém, ela já trabalhou com voluntárias e teve o tempo de acolher mais crianças por ser voluntárias. Hoje em dia, como a gente não trabalha com voluntárias, a gente trabalha com funcionários, a creche não tem condições de acolher tantas crianças como deveria, porque ela tem vaga para 36 crianças até 40. Então, nós estamos com um número de 20 vagas. E assim mesmo, agora, esse ano já saíram crianças, nós estamos com 18. O próximo ano, vamos poder completar, porque vão sair os que cresceram, né? Os maiores. E vai abrir vagas para os bebês e para os maiorzinhos também. Então, nós vamos acolher 20 crianças, que seria o necessário para poder comportar o número de funcionários que a gente tem condições de pagar. Mas, no caso, você é voluntária. Eu sou voluntária, mas eu não lido com as crianças diretamente. Antigamente, todos os voluntários, quem fazia comida, quem cuidava dos bebês, troca, tudo era voluntário. Agora, não, são funcionárias. E eu trabalho de voluntária só para organização, uma ajuda de pegar uma criança para levar na porta quando os pais chegam. Cuidar do brechó, que a gente tem um brechó, que é onde tudo que vem de lá serve para ajudar na manutenção da creche. Como é feito esse brechó? Porque não é só brechó também, né? Eu vi que vocês têm várias atividades aí para tentar fechar as contas. Porque, nesse programa, quem assiste sabe que toda ONG, toda instituição fala, não, está difícil fechar as contas. Mas, pandemia, teve crise econômica, enfim. Tem vários problemas, como vocês fazem, então, para fechar essas contas. Então, a gente tem ajuda de empresários. Nós temos o brechó, que tudo que entra no brechó, todas as roupas, tudo que a gente ganha, que a gente aceita de tudo. Sapato, roupa, utensílios domésticos, aceitamos tudo. Tudo que é vendido é para manutenção da creche. Nós fazemos pizzas três a quatro vezes por ano, que também é para manutenção. É gostoso. É ótimo. Tempero, doce de abóbora, que é mais que a gente faz bingo. Então, tudo que a gente pode fazer para entrar alguma verba para a creche. E, graças a Deus, a gente tem a ajuda de alguns empresários que nos ajudam para o pagamento das funcionárias. Eu vi também que tem a parceria com a prefeitura, com o laboratório, até, que faz exame em criança, se precisar, e o Mesa Brasil, que ajuda. Alimentos. De alimentos. A Mesa Brasil e a prefeitura é doação de alimentos. E tem voluntários também, que tem uma pessoa, um senhor, que doa o frango mensal. Então, o frango que é consumido pelas crianças é doado por essa pessoa. A prefeitura, esse laboratório, eles fazem um arrecado com os clientes, brinquedo. Agora, na semana das crianças, eles foram lá, fizeram pula-pula, fizeram a brincadeira com as crianças. E cada um adotou uma criança, então levou roupinha, brinquedo, sapatinho. Então, a gente vai contando com tudo isso aí, para nos ajudar. E estamos conseguindo, graças a Deus. Bastante tempo, né? Mais 24 anos. 24 anos, 24 anos. E aqui as outras voluntárias já ficaram idosas, muitas já faleceram, né? Que elas que ajudavam mesmo, que essa época de voluntariado, que trabalhava só voluntário, era a época dessas senhoras, mas que, infelizmente, não existem mais, né? Dona Cida mesmo. Dona Cida já se foi, sim. Famosa Dona Cida dos Pobres, né? Sim, sim. Ela era muito conhecida na cidade, né? Eu não a conheci, mas eu já entrei, já estou lá na creche, acho que uns 4 anos de voluntário. Foi antes da pandemia, acho que um ano antes da pandemia, ou um ano e pouco antes. Mas aí, como a gente acompanha agora, o sistema é diferente do que era antigamente, né? No caso, você falou que são 20 crianças. São quantos voluntários e quantos funcionários para fazer exatamente o quê no dia a dia delas? Funcionário. Temos a cozinheira, a faxineira, três professoras e a Bete de coordenadora. Elas que cuidam diretamente das crianças e da creche. Nós, voluntárias, somos só mesmo, assim, atender a porta, fazer a parte da administrativa, ajudamos na manutenção do brechó, que é a limpeza, arrumação. É quando tem, a gente faz umas duas vezes, três vezes ao ano, a gente faz tudo a R$ 2,00. Então, a gente tem que fazer toda aquela montagem, aquilo tudo. Então, todas nós voluntárias é que fazemos. E só mesmo, com as crianças, é só nessa parte de estarmos lá e buscar. Toca a campainha, o pai que vai buscar. Então, a gente vai até lá, pega a criança, traz para o pai. Mas a gente não lida com as crianças, entendeu? Só meio os profissionais. As crianças chegam lá com meses, né? De seis meses até três anos incompletos. E elas passam o dia inteiro lá? Passam o dia todo. Elas chegam de manhã, às quatro e meia, elas vão embora. Como é o dia delas? Elas chegam de manhã, elas tomam um café, um cafezinho, que é um lanche, né? Depois elas brincam, depois elas, os que fazem atividades, vão para a sala, fazem atividades. Aí, depois, dez horas eles descem para almoçar, almoçam, dormem, que todo mundo tem um bercinho individual. Aí, eles dormem, normalmente, até meio-dia, por aí. Quando acordam, brincam de novo. Aí, tem o lanche da tarde, que é na mamadeira. Assim que eles acordam, eles dão mamadeira e biscoitinho, alguma coisa, né? Para enrolar. Aí, quando é três e meia, quinze para as quatro, eles descem para jantar. Então, eles já saem, aí tomam banho antes da janta. De banho tomado, eles vão jantar. Então, já saem de lá jantados. Isso, mais ou menos que horas? Quatro e meia, que eles saem, eles lançam. É quatro horas, eles já estão jantados. Até para esperar os pais chegarem. Sim. É porque eu ia perguntar isso aqui, já teve essa discussão aqui na casa. Que muitas mães trabalham no comércio, enfim, só conseguem sair do trabalho seis horas da tarde. As mães conseguem buscar o filho mais tarde, se precisar? Como elas fazem? Não. O horário nosso é quatro e meia, quinze para as cinco, no máximo. Porque, normalmente, a creche fecha às cinco. Então, até mais quinze para as cinco, a gente espera. Mas aí, é aquela coisa. É o avô que pega, é uma madrinha, é uma tia, é o pai. Tem sempre alguém. Dá certo. Tem que ter uma rede de apoio, né? Tem. Tem que ter. Sempre tem que ter. Quando tem festa, como você disse, teve o dia das crianças? Como que é para elas? Tem bastante evento ao longo do ano? Ou é só mais dia das crianças e Natal? Não. Eventos tem Natal, né? Aí, não. A gente fez a festa do Halloween, fez a festa do pijama, faz carnaval. Da Páscoa, sempre alguém se veste de coelho, vai lá, entrega ovos. Porque nós mesmos, da creche, sempre tem um empresário que doa ovo de Páscoa. Todo ano, sempre tem alguém. Nem sai da nossa despesa. Esses ovos sempre são doados. Então, a gente faz o evento com o ganho dos ovos que a gente tem do empresário. Mas sempre tem várias coisas. Agora, mesmo ontem foi a festa do pijama. Teve Halloween, outro dia. Então, a gente vai sempre tendo alguma coisa. Então, é daquelas creches que é animado o dia inteiro. Porque muitos pais têm essa preocupação, né? Que algumas creches que não têm tanto cuidado com as crianças, têm o cuidado. Mas deixam elas lá quietinhas e é isso. Não, não. Estamos vigiando para não acontecer nada de ruim, o que já é bom. Mas quando tem esse cuidado a mais, chama mais atenção ainda. Tem, eles têm bastante atividade. E lá tem um espaço bom, aquele quintal, né? Que eles brincam, correm. Tem os maiores, tem um outro quintal atrás ainda que eles têm para eles ficarem brincando. Que aí eles já brincam com outro tipo de coisa. Tem a sala, não sei se você teve a oportunidade de conhecer, a sala dos bebês. É toda forrada. Eles ficam andando ali o dia todo. E chegam, que nem chegou agora, no início do ano, fevereiro. Mal conseguem, nem sentam, né? Cabeça molinha, agora já sai tudo já andando. Aí você vê o crescimento, é muito rápido, né? E é muito gratificante da gente ver, né? Porque a gente vê aquela, toda aquela doação, vale a pena, né? Que valeu a pena o que a gente fez, né? Então, eu acho muito gratificante aquele trabalho de lá. Sim, com certeza. Agora, a gente está aqui falando do espaço. Quem está assistindo fica, ah, mas eu queria saber como é. A gente mandou a nossa equipe lá. Eles gravaram uma entrevista com a Elisabeth, que é a coordenadora. E deu para filmar um pouquinho do espaço. A gente assiste, depois a gente volta a conversar. Tá bom. A realidade é a mesma em muitos municípios brasileiros. Pais e mães que precisam trabalhar para garantir o sustento da casa e da família. Mas quem fica com as crianças pequenas? A longa fila de espera por vagas em creches municipais sempre foi uma questão em Taubaté. E a creche Amiguinho Feliz foi criada para ajudar a suprir essa necessidade. Localizada no bairro Independência, a creche recebe crianças a partir dos quatro meses de idade e não há custo algum para as famílias. Segundo a coordenadora Elisabeth Alves, o local não oferece somente refeições e banho. Ele garante uma formação essencial para o futuro na escola e na sociedade. Ela tem atividade pedagógica, eles brincam, tem teatro. Eles fazem várias atividades aqui. Não é uma creche que vem e a criança fica só aqui para dormir, comer, não é nada disso. É uma creche que ela vem para aprender, participar. Ela já sabe reconhecer cor, ela já sabe reconhecer letras. Ela já sabe contar uma história, assim, do jeitinho dela, né? Mas ela já consegue ficar na frente de todos os amigos contando uma história do modo dela, do jeitinho dela. Então, a criança chega, assim, acanhada, não se entrosa ainda com os outros amiguinhos, né? E com o passar do tempo, com o trabalho da professora, você já vê a criança já conseguindo se expressar muito bem. São várias as atividades programadas para manter a rotina das crianças, que ficam na creche das sete e meia da manhã às quatro e meia da tarde. A agenda do dia conta com brincadeiras ao ar livre, atividades dentro da sala de aula, como pinturas e contação de histórias, banho e hora da soneca, além de quatro refeições. Todo o trabalho realizado na creche tem dado frutos e não faltam elogios para as crianças e nem para os funcionários. A gente sempre teve muitos elogios das outras escolas quando a criança chega, né? Nossa, que bacana, veio de um amiguinho feliz, então a criança já vem com uma bagagem boa, ela já leva uma bagagem boa para a escola da prefeitura. A gente sempre tem elogio, é difícil quando a gente não tem. Até tive numa escola, recebendo um prêmio numa escola e tinha umas crianças que já tinham passado aqui pela creche, né? E eu tive bastante elogio deles e eu vi o comportamento, a criançada muito bacana. Apesar de tantas conquistas, a creche Amiguinho Feliz também enfrenta o problema da fila de espera. E não é por falta de espaço, mas de recursos financeiros. Com a queda de arrecadação, a administração conta com a venda de artesanatos, bazar da pechincha e outras ações esporádicas, como venda de pizzas ou festas, além de doações de pessoas físicas e jurídicas. Para ajudar, entre em contato pelo número 3681-1252. Deu para ver que o espaço é grande lá, né? É doado pela prefeitura, né? O espaço é uma sessão de 100 anos. É, então. É uma sessão de 100 anos, é. Bastante tempo. A gente precisa agora, mesmo a gente está precisando trocar o telhado lá. Mas não tem condições, porque a gente já fez vários orçamentos, fica na faixa de 30 mil reais. Então, a gente não tem condições. Mesmo fazendo todos esses eventos, aí fica difícil, né? Porque os eventos para nos ajudar no dia a dia. E não tem como você tirar esse dinheiro para fazer um telhado, né? Exatamente. Na entrevista, a Elisabeth falou que só de água é quase 500 reais por mês. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas, graças a Deus, está dando certo. A gente está conseguindo. Trancos e barrancos, mas a gente vai. Ela falou ali das crianças que já saem para as escolinhas, sempre recebendo elogios. Vocês percebem isso também, essa evolução? Muito. Porque hoje em dia, a gente vê muita criança que fica o dia inteiro no celular, né? Só que criança nisso. As crianças de lá, como tem esse convívio, acaba se afastando um pouco do eletrônico para ficar ali na bagunça entre elas, né? Sim, sim. Não tem nada de celular lá, não tem. Elas brincam mesmo. Até porque tem o horário certo de dormir. Muito difícil que a criança que dorme no horário, só às vezes fica febril, alguma coisa, e dorme fora do horário. Mas o horário de dormir é sempre igual para todos. Vai todo mundo para o berço dormir certinho, no mesmo horário. E normalmente eles dormem de 40 a uma hora. 40 minutos a uma hora. Não mais do que isso. E vocês observam essa evolução nas crianças que chegou lá mais quietinha? Nossa, muito. Mas tinha, mas tinha. Muito. E foi ganhando essa autoconfiança. É muito gratificante isso que eu te falei, que a gente vê essa evolução, né? A criança, ela, desde o crescimento, né? De altura, desenvolvimento físico, como emocional também, né? Porque falar, nada daqui a pouco está falando. Então, é muito gratificante a gente ver isso, né? Porque você vê que valeu a pena, né? E o elogio dos pais, avós. Tem criança lá que o irmão já estudou. Tem várias crianças que o irmão já participou da creche, hoje está com 10 anos. Tem até rapazes já que estudaram lá. 24 anos. Já deve ter filhos lá. Ah, sim. Aí tem umas gêmeas lá, mesmo que o irmão dela está com 9 ou 10 anos, já estudou lá. E a geração passada, que já saiu agora, no início do ano, também já tinham outros irmãos que estudavam. Essa que está agora, é só essas gêmeas que o irmão estudou. Os outros não são, são novatos. Mas da outra, do ano passado, já tinham três famílias, eu acho que já tinham, os filhos já tinham estudado lá. Sim. Gostaram muito. E quem está assistindo e gostou da creche, falou, poxa, eu queria que meu filho estudasse lá, como faz? A gente viu que tem uma fila de sério. É, tem. Mas como faz para, pelo menos, tentar entrar nessa fila? Tem que passar lá na creche, conversar com a Beth, pegar a ficha, porque precisa de fazer a ficha, preencher, porque tem que ver o lado social, né? Econômico e social, para ver se se encaixa dentro da nossa pretensão, né? Porque a gente quer ajudar quem precisa. Realmente precisa. Então, tem que fazer a ficha para poder a Beth fazer a avaliação, né? Fazer uma triagem do que realmente a pessoa precisa e aguardar. Mas está indo bem, sabe? Assim, vamos... Não sei agora quanto que está a fila. De bebês, eu sei que já tem... Já tem uma boa... Então, uma boa procura dos bebês. Sim. É que eu até falei que era seis meses, mas ela já aceitou de quatro. Ela falou quatro, né? É porque esse ano a gente... Antes era seis. Esse ano aceitou um de quatro. É difícil recusar, né? Quando chega, assim, alguém realmente precisa. É. Então, foi exatamente por isso. A gente tinha de seis até três incompletos. Mas aí, como chegou essa necessidade de quatro, ficamos com muita pena, não tinha onde deixar. Aí, aceitamos de quatro e deu certo, né? Sim. Não foi... E os pais realmente não têm que gastar nada. Nada. Só levar uma roupinha. A roupinha, a gente pede para levar de duas a três fraldas e o lencinho umedecido. Mas, assim, até tem casos de que os pais não têm condições devido de mandar a fralda, mas a gente tem uma reserva de fralda por aí nesses casos, né? Sim. Mas a gente pede que auxilie só nisso. Ou então, algum leite diferente, né? Que tem, às vezes, criança que tem algum problema, que tem que tomar um leite diferente. Aí, nesse caso, também leva. Mas se for leite de caixinha, de vaca, vai normal. Todo mundo toma lá. Tá tudo lá. Tudo incluso. Agora, Nádia, para encerrar, a gente sempre fala aqui nesse programa que a gente espera que ele toque o coração de alguém e esse alguém sempre pode ajudar. Sim. Seja com voluntariado, com tempo, com carinho, com dinheiro, com alimento, como a gente pode ajudar vocês? Ó, vocês podem ajudar a gente de qualquer lado a gente aceita. Que são os sócios, né? Que vocês... É, nós temos os sócios que contribuem mensalmente. A gente faz uma ficha, tem uma pessoa que passa na casa, caso a pessoa queira, ou pode fazer por Pix ou fazer ou transferência bancária, tanto faz. Então, esses sócios para a gente, eles são muito importantes porque nós temos a garantia daquele dinheiro no mês. Que você sabe que todo mês vai entrar X com esses sócios. Sim. Que você sabe que seja 10 reais, mas para a gente é muito válido. Porque você sabe que aquele dinheiro é fixo. Sim. Porque tem os sócios esporádicos. Mas é uma pessoa que queira doar. hoje, esse mês eu quero doar 300 reais, mas aí ela vai passar não sei quantos meses sem doar nada. Então, é muito válido, lógico. Mas o sócio mensalista, para a gente, é o mais certo que a gente pode contar. A gente tem X por mês que a gente pode contar para fazer tal melhoria, para comprar tal coisa. Então, esses sócios são muito importantes. Também muito importante para a gente, doação, seja de qualquer coisa. Brinquedo, roupa, utensílios domésticos, tudo para a gente vira dinheiro por causa do nosso brechó que reverte na venda. Quando a gente faz a parte da pizza, a gente aceita doação de mussarela, de calabresa ou de presunto. A gente conta também com várias pessoas que são doadoras, que já sabem da nossa pizza, já doam. Então, se você quiser doar, não quer ser uma pessoa, esse compromisso, se é esporádico, também pode contribuir com isso. Então, tem vários meios de ajudar. Sempre é possível, né? Sempre. Tudo para a gente é bom. Organizando de jeitinho, todo mundo se ajuda. Sim. Voluntário também, se quiser lá conhecer, né? Porque eu acho que é importante você conhecer o lugar que você vai ajudar. Eu, pelo menos, penso assim, todo lugar que eu ajudo, eu quero saber aonde que eu estou ajudando, né? Então, é importante que as pessoas vão até a creche e conheçam o espaço nosso e vejam o trabalho para ver se compensa realmente ajudar. Então, eu acho importante. Com certeza. Lembrando que fica que o endereço eu tenho, rua Irmã Maria Rita de Moura, número 75, na Independência. É bem pertinho da Avenida Independência. Sim, bem pertinho. Não tem eu para chegar lá? Não, não. Obrigada, Nadi, pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Quer deixar algum recado para quem assiste? Não, eu quero que vocês fiquem à vontade de conhecer a creche e nos ajudar. Porque ajudar faz bem. Sim. Melhor para quem... Faz melhor é melhor para quem ajuda do que para quem é ajudado. Na realidade, é isso. Com certeza. E essas crianças é o nosso futuro. Sim, sim. Vamos pensar nelas. Obrigada de novo pela participação. Obrigada a você. Obrigada para você que nos assiste. Continue aqui com a gente, acompanhando toda a nossa programação, que tem coisa nova que está bem legal. Eu garanto. Continue se cuidando e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.